Salve, salve minha rapaziada! Rafael e P. começaram mais um vídeo novo no canal, demorou? Mano, no vídeo de hoje é o seguinte Vamos tá encostando lá no encontro, demorou? Vamos meter marcha, filho Segue nós aí, daquele jeito Vai acompanhando os próximos vídeos também, demorou rapaziada? Esse daqui é o primeiro vídeo, mano, mas tá indo lá pro encontro Daquele jeito Olha com quem que nós tá, rapaziada Olha com quem que nós tá Eita porra Olha com quem que nós tá Com a braba nova Será que essa aqui é para o rolê? Deve parar, né? Daquele jeito Então, rapaziada, se vocês gostarem desse vídeozão Já deixa seu likezão aí Demorou? Eita Mano, eu tenho que trocar a câmera A câmera não, eu tenho que trocar a corrente dessa bike, mano Tá zoado Se vocês gostarem desse vídeozão aí, já deixa seu like Demorou? E se inscreva no canal quem for novo Eita, pega Polícia tem de monte, viu? Que é? Você é louco Aí, ó, tá pulando marcha, rapaz Mano, o que que tá acontecendo ali? Só VT Você é louco Só VT Só VT ali, rapaziada Mano, só VT ali, mano Não sei nem o que tá acontecendo ali, tá ligado? Aí, tá pulando marcha, família Nossa Senhora Tá pulando muita marcha isso aqui, mano Tem uma corrente que a gente já encomendou Demorou? Tem uma corrente Uma corrente que a gente já encomendou pra mandar pra ela E é isso, rapaz Logo logo vocês já vão ver Hoje Eu percebi que essa bike, família Ela é muito Baixa, mano, ó Eu não vou nem deitar ela, ó Ralou o pedal Você é louco? Vai então Aquele grauzinho Será que Será que nós vai Deixavar tudo no encontro? Olha, não tá daquele jeito, tá ligado? A gente pegou moto agora, mano A gente pegou moto agora, tá ligado? E, mano Bike não tá dando conta Porque a gente pega bike, mano Aí, já tô cansado, mano Vocês tão vendo o tanto de minuto Que nós tá nesse vídeo aqui, né? Vamos chavaiar tudo Não faz nem 10 minutos Que nós tá Opa Olha, outra VT vindo ali Não faz nem 10 minutos Que nós tá Mandando, mandando Ó Tá mandando Vai, vai Tá mandando, mandando Ih Ó No controle Tamo pegando o jeito dela, hein? Daquele jeito, filho Tamo pegando o jeito dela Esquece Vamos ver se dá pra dar um quebrãozinho Ó Ó Deu pra cruzar as pernas, mano Ah Pegamos o jeito Esquece Ó Raladinha de pedal O pedal vai rapidinho O pedal vai rapidinho Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Vamos vir no carro aqui, ó Aquele jeito Ah, porra, viado Tá vendo? Vou cuidar o quebrão, mano O pedal já pegou no No, 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 no asfalto, mano Tá ligado? Opa O pedal já pegou no asfalto, mano Cuidar o quebrão assim Nem deito muito ela, ó Dá um liga Ó lá, ó Já pega Mano, essa bike tá muito linda, rapaz Vocês não tão ligado O que que eu quero fazer nela ainda, mano Olha, já cansou Esperem Tá chegando ali já Mas daqui ali Pega, cachorro Daqui ali Vocês vão ouvir muito ainda Eu Falando Tá cansado, filho Ai, caralho Tô cansado Esquece Vocês vão ver Hora que o seis aí Que dá grau de bike Pegar a moto Esquece bike Nossa Eita porra Tamo chegando, rapaz Tamo chegando E o pai já tá cansado Ai, caralho Nossa Mano Ó, tô ouvindo barulho de bike, mano Mentira Não, agora eu ouvi barulho de bike, mano Olha lá, ó Tem umas molecada ali já Olha lá Tem umas molecada ali já Nossa Tá lotado já Olha o tanto de molecada, velho Olha, tem gente pra caralho, hein, bicho E aí E aí, cachorro Caralho, até que tem gente, hein, mano E aí E aí E aí, cachorro E aí, filha E aí, dog Nossa, essa mão suja, hein, mano Ô, louco E aí, cachorro Nossa, tem nego até, hein, mano E aí, cachorro E aí Ô, louco, mano Mal chegou, já tava entrando mosquito No doi dele, mano Ah, eu vi Alô, copiou minha pochete E aí, abenço Copiou minha pochete, essa ideia dele E aí, cachorro Ah, copiando Tem que inovar um pouco, caralho Mas tem gente pra caralho Aqui, mano E aí, cachorro Suave, suave Nossa, essa daí é do Rio de Janeiro Nossa E aí Sim, já Sim, já Prometo? E porchete? E aí Porcheteão, pai E aí Ah, gente Tudo o que você quiser Tudo o que você quiser Ah E aí, a fitzorante tem, mano Cadê o Pablo? E aí E aí E aí E aí, cachorro E aí, mano E aí Sabe E aí, cachorro Cadê os graus, mano? Manda lá E aí Tem adusivo aí? Tem Quanto? Três, mano E aí, cachorro Vai, que eu vou gravar já Vamos ver se eu for dar um CCD Opa Nossa, mano Aê, porra Tá bom E aí, caralho E aí E aí E aí, rapaziada Mano Chegamos no encontro O encontro tá lotado, mano Não tá tão lotado igual os outros, mas Dá pra brincar, mano Tem bastante molecada Aquele jeito Eita Olha Tem umas páreo de molecada ali em cima Então é isso, rapaziada Não vai finalizar esse videozão aqui Demorou? Esse videozão aqui Foi só eu vindo aqui, tá ligado? E Agora vai começar A filmar as molecada nos graus Porque eu tô Verujado, mano Só na moto agora Então é isso, família Se vocês gostaram desse vídeo A gente tem seu likezão E se vocês forem novos aqui no canal Já se inscrito Demorou? E ativa o sino das notificações também Pra vocês receberem todos os nossos conteúdos Fechou? Então é isso, família Vou ficando por aqui Rafael IP Mais chave do YouTube Aí sim, hein Olha É uma pá, velho E aí, rapaziada Fui